Fala galera do Autos TV, nesse vídeo se você está afim de comprar um Nissan Leaf, carros elétricos agora estão chegando no Brasil, tem o Chevrolet Bolt, tem o Nissan Leaf, tem o Renault Zoe, vai pesquisando, tem os elétricos da Jack Motors também, coloque todos eles aí no papel e veja quanto você vai gastar, o que você precisa para carregar, nesse vídeo eu vou falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos de se ter um Nissan Leaf, aqui no Brasil, considerando a nossa realidade de hoje, vamos dar uma voltinha nele, vamos ligar aqui, ele já está ligado, silencioso, o câmbio está aqui, você coloca no drive, na posição e aí você pode rodar e eu vou conversando com você, lembrando pessoal, antes de você seguir com esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário se você gosta, se não gosta, se você acha que é o futuro carro elétrico, se não é, a gente tem as nossas dúvidas, mas eu acho que o híbrido vai vir primeiro e depois é que é o carro elétrico, mas agora vamos para o vídeo. Bom, basicamente você tem no Nissan Leaf duas formas de você conduzir, esse carro a Nissan promete uma autonomia de 240 km, com uma recarga que você faz em um eletroposto, aquele de alta voltagem, leva uma hora e meia, ou então na sua casa, na rede 220 volts, eles colocam um wallbox instalado na sua casa, você vai gastar em termos de tempo, mais ou menos 8 horas para recarregar esse carro aqui. Ele tem controle de tração e estabilidade, é super bem equipado, é confortável para dirigir, porta-malas grande, a ergonomia eu achei bem bacana e tem dois modos de você conduzir basicamente, ele tem o e-pedal, que é o sistema de que sempre que você não está acelerando, ele está freando, parando, então isso ajuda na recarga da bateria, o sistema regenerativo e você pode desligar o e-pedal, que o carro fica mais solto, mais liso e você tem o modo eco ou o modo normal, o modo normal dá até um impulso a mais. O legal é que você está sempre com o torque todo disponível no carro elétrico, lembrete, ligue os faróis. Ligue o farol, está ligado. Você tem esses dois comportamentos, para a cidade, para você economizar a bateria, é melhor o eco e é melhor você deixar o e-pedal acionado, porque a autonomia vai ser bem melhor, vai ser ampliada. Pontos positivos sobre o carro. Bom galera, pontos positivos a respeito do Nissan Leaf, eu estou dirigindo esse carro há uma semana, primeira coisa eu acho que é o conforto, no começo, no início, você estranha, porque ele não tem ruído, porque esse carro não tem barulho, você acha um pouco estranho, não é combustível, é elétrico puro, não é híbrido. Eu acho que o conforto desse carro é o primeiro item que eu destacaria, ele é bem confortável e eu acho que ele tem um espaço legal, é um carro bem pensado para os dias de hoje. Ele, apesar de ser compacto em outros países, ele é um carro até grande para o nosso padrão, então você vai ficar com bastante conforto. Segunda coisa que eu destacaria nesse carro é o desempenho, você tem 149 cavalos, um bom torque e esse torque está sempre disponível, se você nunca guiou um carro elétrico, vale a pena você testar, ele é diferente do carro a combustão, que o câmbio segura a potência do motor, ele vai subindo de giro, no carro elétrico, você pisou, ele já responde imediato, estava a 60, estou a 120 por hora, mas no e-pedal, ele vai recuperando a energia da frenagem e ele vai parando sozinho, sempre que você não está usando, aliás, na cidade, sempre que você não está acelerando, ele desacelera o carro. Para a estrada é legal você desligar o e-pedal, mas o desempenho é a coisa mais legal desse carro, ele tem um desempenho impressionante. Para quem gosta de andar até rápido, eu diria que o desempenho é aquilo que faria você comprar esse carro. E o terceiro são os itens de série, o Nissan Leaf é um carro bem equipado, essa versão aqui, ela tem controle de cruzeiro adaptativo, você adapta ele aqui e ele mantém a velocidade do carro que está na frente. Então você está na estrada, está em uma via expressa, você ligou aqui, você pode ajustar a distância. Entrou um carro na frente, ele freia. Então ele tem essa frenagem. Se você está na avenida, por exemplo, e um carro entrou na sua frente, ele tem a frenagem autônoma também, de emergência, o que é bem legal. É um carro bem equipado e bem seguro, é cinco estrelas nos testes de colisão, e um carro bem equipado, uma multimídia legal com o sistema de navegação, com Android Auto, Apple CarPlay. Então não vai ficar devendo nada para você em relação à modernidade do projeto. E é um carro, as baterias desse carro, por exemplo, elas são da última geração, que veio com a autonomia ampliada. Então realmente é um carro que ao longo de 10 anos que já existe o Leaf, ele vem sendo aprimorado e isso é muito legal para quem compra um carro realmente atualizado, conectado com o que existe de melhor lá fora. Agora eu vou mostrar para vocês aquilo que eu não gostei no Nissan Leaf e o que eu não achei de legal. Fica ligado e inscreva-se aqui no nosso canal, no Autos TV. O preço eu vou deixar para o final, você que está esperando a gente falar sobre o preço, o preço eu vou deixar no final e não achei muito legal. Em relação a itens que faltam desse carro, eu acho que apesar dele ter aqui o controle do volante de altura, ele não tem o ajuste em profundidade. Acho que para um carro desse padrão, porque ele custa, ele devia ter sim os dois ajustes. Outra coisa que ele não tem e um carro dessa categoria todos vão ter, banco elétrico, ele tem o banco com ajuste ainda, manual aqui, então não é muito legal, acho que um carro desse preço e um carro elétrico poderia ter o banco elétrico. Ficou faltando isso, travou agora. Não acho legal que um carro dessa categoria fique devendo um banco elétrico, pelo menos, pelo menos para o motorista. Outra coisa que eu não achei legal, você já viu outros vídeos que eu fiz sobre esse carro? O padrão do cabo que a Nissan oferece é um padrão diferente dos outros cabos. Eu fui em dois eletropostos, vou colocar a imagem para você, eu fui em dois eletropostos, um num shopping e outro na concessionária da Jack Motors, e o padrão de conexão do carro é diferente desse aqui. Puta, é muito chato isso. A Nissan está trazendo os cabos com o adaptador, com outro padrão, para você poder carregar em qualquer eletroposto, mas isso já devia ter sido feito antes, daria mais comodidade. Eu mesmo passei um perrengue tremendo para carregar esse carro. Ele vem com o carregador de tomada, normal, mas ela é muito lenta, não dá. Só no eletroposto é que eu consegui no eletroposto em São Paulo, lá na sede da ABB, lá eu consegui carregar o carro. Mas devia ser um padrão só, na verdade. É igual plug, igual cabo de celular, devia ter um padrão só, e aí qualquer lugar que você encosta, você já abasteceria. E o outro ponto que eu achei negativo, que eu não achei tão legal realmente, é o preço. Apesar de ser um carro muito moderno, muito legal, infelizmente no Brasil a gente tem que pagar caríssimo para ter um carro que não polui o meio ambiente, ou que pelo menos não polui não, porque todo carro polui. Mas um carro que esteja conectado com a sustentabilidade, um carro que não emita poluentes na atmosfera, isso realmente ele não faz, mas é um carro que tem o preço inicial por volta de R$ 170 mil, e o preço dessa versão aqui, com o controle de cruzeiro adaptativo, outros itens mais modernos, R$ 195 mil, que eu acho bastante coisa, apesar do carro não é produzido aqui, ele é feito na Europa, e ele paga muito imposto para chegar ao mercado brasileiro. Deveria ser mais acessível, a gente devia ter essa tecnologia, já que eles querem obrigar a gente a usar essa tecnologia, que a gente pelo menos tenha um pouco um preço mais razoável para comprar um carro tão legal quanto esse aqui. Bom galera, é isso, a minha opinião, as minhas percepções sobre o carro foram as melhores possíveis, eu já tinha andado com carros elétricos em circuito fechado, em eventos, quando esse carro foi lançado, eu andei lá no autódromo de Interlagos, fiz até o vídeo aqui no canal, mas a minha conclusão, agora andando vários dias com o carro, abasteci, reabasteci, eu acho que o bacana é ter tido essa experiência de andar com o carro elétrico. É viável, você só tem que planejar bem o seu trajeto, ficar de olho onde você vai, se vai ter local para você recarregar o carro, para você não passar nenhum perrengue, que por enquanto isso ainda é meio limitado, mas que dá para você ter um carro elétrico hoje em dia, com certeza dá sim. Fica aí com as nossas imagens finais, inscreva-se no nosso canal, desculpa a insistência, mas isso você ajuda o canal a crescer, se você gostou, deixe seu like. E aí, você compraria ou não compraria um carro elétrico? Eu, para usar na cidade, eu compraria sim, com certeza. E você já deu o seu inscrever, já deixou o seu like aqui no nosso vídeo, fica ligado nos demais vídeos do Autos TV, que a gente está sempre mostrando novidade para você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.